Senhoras e senhores, programa Vai Lá Sabido, a gente tá aqui no canal pra falar pra você um recado super especial. As regras do YouTube, ela mudou, seu menino. Agora você sabe que não pode ter mais aquela tal da treta, né? É, não pode ter mais briga, né, seu menino? Essa é a verdade, né? Às vezes você deve estar pensando mesmo assim, Ah, o último narrando a cena foi muito fraco. A gente colocou esse narrando a cena pra você ver que as novas regras começaram do YouTube. E é cada vez mais, está complicado ser criador de conteúdo. Por quê? Por quê? Por quê? 90% dos vídeos que a gente recebe é aquela sua família, é aquela sua família de fim de ano. Você bota os vizinhos pra brigar, bota os primos pra entrar na treta, seu menino, tá ligado? A treta, né? Pra não colocar a palavra briga. Será que vai bloquear por causa da palavra briga? Vamos ver, né? O YouTube agora começou com uma baita de uma fuleiragem, seu menino. Então, por isso, a gente começou a fazer tipo uma vídeo cacetada. Você percebeu nesse último narrando a cena. Aí tem muita gente que fala... Ficaram ricos, mudaram o formato. Se você trabalha, você tem que receber, não é isso? Não é que é rico, seu menino. Se trabalha, você tem que receber. Isso foi incrível. Foi um improviso. Eu queria ter escrito alguma coisa. A verdade seja dita, muitas coisas na internet que o seu filho assiste ou que o seu filho aprende só depende de você. É, gente, é isso que a vida tem de melhor. Então, o nosso conteúdo, você sabe, não tem palavrão. Se você espera uma mulher pelada, seu menino, aqui, eu posso voar uma mulher pelada aqui? Não, né? Puxa, puxa, puxa. Eu posso, igreja? Não. Eu posso colocar vídeo de treta? Não. Alguém caído? Não. A gente não pode colocar nada, seu menino. Eu também não gosto. Eu, a minha pessoa, é essa pessoa que você está vendo, que é a cara do Brad Pitt. Já começa pelo sorriso. É sério isso? Eu, particularmente, não gosto. Mas a gente vai ter que fazer vídeo desta forma. Tipo, fui no mercado e comprei o saco de bombom. Comprei o carro novo. É, o quê? Grandes mer**as, sabe? Aqueles vídeos, vai começar a colocar agora em 2020, esses vídeos assim, seu menino. Por quê? Porque a gente não vai arriscar a perder o canal novamente. A narração que você conhece, a gente vai continuar colocando essa narração. Eu sei, você vai colocar aqui no comentário. Acabou narrando a cena. Ai, vocês não são mais como antigamente. A obra é uma coisa triste. Eu sei, seu menino. Eu sei. Eu também gosto. Afinal de contas, quem é o brasileiro que não gosta de uma treta, né? Eu adoro. A partir de agora, a gente vai receber o seu vídeo. Se você tem alguma coisa engraçada. Se você tem alguma situação engraçada. Mas, pelo amor de Deus, tem uns caras que mandam vídeo para a gente. Aí o cara sempre manda vídeo sem camisa. Torró a pobre! E manda sem camisa. Aquele corpo assim, de pedreiro. Aquela coisa bem séquica. Não dá conta dos pedreiros. Você vai mandar o seu vídeo, se você tem algum vídeo engraçado. Alguma situação inusitada, que não tenha criança. Pode mostrar aí, criança? Jamais. Vocês aí que estão assistindo, é quem vai fazer o Narra na Cena. Porque vocês vão gravar os vídeos e vão estar mandando para a gente. É, né? Eu acho. Sou doido pelas periguetes. Vai continuar os vídeos? Vai continuar. Agora, em 2020, a gente vem com um reforço. A gente vai mostrar no outro vídeo para você, entendeu? A dupla dinâmica. Mais vídeos para você agora com frequência. E a gente vai continuar com o Narra na Cena. Espera mais um pouco. A gente vai colocar na nossa grade, nos nossos canais. Quezer Supergirl. No canal de Jauma Sabido. E também aqui no Vai Lá Sabido. A gente vai colocar a programação que vem para 2020. Tem muita coisa super bacana. Aquilo que você já acompanha. Tem Narra na Cena. Tem as matérias políticas, seu menino. A gente vai nas ruas. Inclusive, a gente vai voltar em Porto Velho, não é, igreja? Não! O que a gente vai fazer em Porto Velho, igreja? Nem ele sabe, seu menino. Porque quando chegar lá... Quero ver só a bagaceira, meu irmão. Também é um outro aviso para você. Se você tem algum problema, porque as pessoas só entendem problema, não entendem problema, né? Se você tem algum problema na sua rua, se você tem algum problema na sua comunidade, você vai pegar o seu celular, seu celular 4 chip, você vai filmar e vai mandar para a gente. E a gente vai exibir, então, o problema da sua comunidade, o problema do seu bairro. A gente vai mostrar aqui no Narra na Cena. Vai mostrar também dentro dos canais das nossas plataformas. Então, em 2020, a gente vem aí com muita coisa legal. Dia 10, aí você vai ver a programação que a gente vai fazer aí. Uma coisa super bacana que a gente prepara para você que está do outro lado. Infelizmente, o formato vai mudar. Eu espero que você entenda. Não é porque ganhou muito dinheiro. Não é verdade, igreja? É verdade! Seu menino, então presta bem atenção. Agora, uma outra novidade super bacana que eu lembrei agora... Eu lembrei. Eu lembrei. Eu lembrei agora. Eu lembrei. Eu lembrei. Você disse para mim que calma. Teve gente que comentou assim... O pior da Narra na Cena que já teve. Olha, a gente vai colocar um e-mail, se você editou, e manda para nós o seu vídeo editado, porque é muito fácil criticar o trabalho dos outros. Mande seu currículo para cá ou mande para o Cine mais próximo da sua casa. Aê, doido! Senhoras e senhores, o programa Vai Lá Sabindo é isso. Por que é essa vida? Tem Deus no coração, seu menino! Arriega, seu menino! Vai Lá Sabindo, chama a mamãe, agora eles estão na TV. Vai Lá Sabindo, chama a mamãe, eles estão na TV. Seu menino, presta atenção, seu menino. A gente entrevistou o Arnold Schwarzenegger. Em breve você vai ver a entrevista com ele, seu menino. Você não pode perder. Arnold Schwarzenegger! Venha comigo se quiser sobreviver. Aqui no Vai Lá Sabido. Aí é...